É pênalti pro time do Palmeiras bater, pênalti pro Verde cobrar, se posiciona pra cobrança, Venga, Rafael, Venga, partiu pra bola, bateu! Gol do Palmeiras, vem cá, vem cá! Rafael, Venga, o João Paulo, a minha só ficou parada no bingo do nome, encheu o pé mais pro campo de esquerdo, malto, e meteu no fundo da rede, Venga! Venga, Venga! Gol de emoção maior do futebol, e essa emoção, Venga, que você proporciona à torcida do Verdão Palmeiras, um Santos zero, nesse momento tudo igual no placar da decisão do Campeonato Paulista, o Santos venceu por 1x0, o Palmeiras faz 1x0, esse momento do jogo tá indo pra penalidade, os passos, mas Venga, 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 o detalhe a seu design, Soler, alta batida dele, Soler! Do maior artilheiro! do maior artilheiro! do maior artilheiro!